Olá, terráqueos! Bem-vindo de volta ao nosso canal PT.br Nós hoje vamos nos apresentar um vlog do nosso dia 2, né? Que nós estamos aqui numa feira de escolas, universidades, exceções e essas escolas todas E vamos estar a falar muito porque vai estar muito por mim lá dentro Não sei se a gente consegue alguém bem agora Exatamente, e isso é... Portanto, já, espero que gostem deste vídeo Tchau! Tchau! A gente tem um sério problema aqui, porque na feira tem vários movimentos e as escolas Porque a Maria quer carregar fogo, então a gente tem um sério problema com isso Porque ela é meio... A gente tem um sério problema com isso A gente tem um sério problema com isso A gente tem um sério problema com isso Não tem um sério problema com isso Que é o quê? Eu quero falar do que é lado Então dá rápido choveiro, mas... Tá chover, foi! Não estamos aqui na rua a fazer a parte do tração deste controle E isso provavelmente deve estar hoje Mas eu também vou trabalhar, Isabel! Para! Sabes que o vídeo está fixo, Maria Não, gente, não está acontecendo um terremoto Ok, nós agora vamos entrar outra vez Para gravar mais um bocado Nós agora temos dois de farda Sexys Pera, hein 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal